Você ali, com aqueles 10 anos em Santo André, você já sentia uma... Você conseguia ter uma comunicação com os cavalos ali? Então, eu tinha sem saber também por quê. Era mais ou menos assim. Ulisse, tinha um cavalo, esse eu nunca vou esquecer. O nome do cavalo era Amigo. Mas acho que pusera de sacanagem o nome Amigo, porque assim, chegou na baia do Amigo, ele virava de costas. Queria dar coisa? Não, queria dar coisa e tal. E aí eu falei, Ulisse, hoje você vai fazer aula no Amigo. Eu já sabia que ia demorar pra eu trazer o cavalo. Mas eu insistia. Eu falei, deixa que eu pego. Mas você vê hoje em dia, quem quer deixar o garoto de 10 anos buscar o Amigo? Ainda bem que seu Alfredo era assim. Então, cara, porque hoje é um perigo. Eu trabalho com leilão de cavalos toda semana. E às vezes a gente fala, esse cavalo é pra criança. E outro dia a gente teve que lembrar e ter o cuidado de falar. Estamos vendendo um cavalo pra criança, mas lógico que a gente tem que falar isso no microfone. Sempre acompanhado de um adulto e tudo mais, porque pode vir problema até pra gente no caso desse. Não tinha muito disso na época. Só que na nossa época eu não tinha isso, né? Não tinha não. Eu cheguei ali e saiu pra falar disso. Até de sacanagem. Vai lá, vai lá. O Amigo hoje tá de pá virada. Vai lá. Mas eu não me interessava, lógico, pelo que eu ia aprender na aula, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostava muito desse, eu vou chamar de bastidores do esporte, de estar perto do cavalo. Em algum tempo o Amigo já virava, eu também nem sabia nada de horsemanship, o Amigo começava a virar de frente quando eu chegava na baia. E aí o pessoal começou... E você gostava desse desafio? Eu gostava. De pegar um cavalo difícil? Isso. Um difícil eu gostava. E por alguma razão muito pessoal, eu nunca achei violência uma opção. Eu não era violento com os cavalos. Talvez por inteligência de você brigar com 500 quilos, não é uma boa ideia. Talvez por uma questão de percepção mesmo de outro ser. Eu tinha 10 pra 11, 12, 13 anos, até 14 lá. Então quando eu tava com uns 13 pra 14, quando chegava a cavalo na Ípica, eles pediam pra eu montar primeiro. Era interessante. Olha, o Ulisses... Cavalo chucra ou cavalo novo comprado? Então, aí que tá. Vou falar. Vai o seu Alfredo de novo. Ele comprava e tava lá o cavalo, cara. Ô Ulisses, vê se... Olha só que engraçado. Vê se esse cavalo é pra abridão ou pra freio. Eu lembro dessa frase. Aí ele... O filho dele... Ô pai, estamos sem freio pra esse cavalo. Mete o abridão, vê se o Ulisses aguenta. Vê se o cavalo é pra isso. Se não dispara. Você era o test drive mesmo. Eu era o testador de cavalos dele. Por quê? Porque eles sabiam que eu não ia... A minha mão era leve. Eu não ia... Eu não ia ser violento com o cavalo. De alguma maneira existia uma conexão. Mas pra mim isso também foi muito pouco. Eu vou espichar agora. Eu vou pular isso pros meus 30 anos de idade. 31. Então é paralelo a isso, né? Sempre montando quando tinha oportunidades, etc. Mas do jeito que dava. Mas profissionalmente você foi pra aquilo que aí? Então, profissionalmente. Aos 19 anos eu fiz matemática. Treino na faculdade. Eu tentei ser jogador de basquete. Fui por dois anos profissional. Mas eu fui da segunda divisão. Então, eu falei... Titular da segunda divisão. No Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, até que dá. Mas isso aqui não é muito promissor. E eu não queria parar de estudar. Nunca foi a opção isso pra mim. Nunca quis. Eu falei, eu preciso de algo que mexa com a minha cabeça. Eu fiz matemática. Eu sou formado em matemática. Porque eu achei que era a coisa mais livre que tem. Isso é sincero. A matemática faz você pensar. E depois, dali pra frente, você faz o que você quiser. Eu me formei em matemática. Gostei. E aí, a partir dali, eu fui fazer o que eu realmente queria. Que era... Fiz a faculdade de fisioterapia. E juntou matemática com fisioterapia. E eu fui pra biomecânica. Que é a física e matemática do movimento humano. Fiz mestrado. Eu já tô chegando lá pros meus... Perto dos 30 anos de idade. Aí eu fui fazer... Mas durante esse tempo, onde é que tava o cavalo na sua vida? Onde eu pudesse, eu montava. Não tinha mais hípica. Perto de casa. Então, sítio de amigo. Onde tinha... Eu tava perto dos cavalos e montando. Não muito regularmente, mas o máximo que eu podia. Mas você tinha seus cavalos? O meu cavalo, eu tinha um só, mas ficava muito longe. Então, eu ia de vez em quando ver a minha aguinha. Que nasceu o Potrinho. Ainda fiquei um ano sem montar nela. É perto de... Na cidade chama São Sebastião da Grama. Que é de perto de Poços de Caldas. Vizinha. Faz diviso com Poços de Caldas. O sítio do avô, na época da minha namorada. E minha égua ficava lá. Mas eu montava mais pra cá do que pra lá. Quando ia lá, já tinha cavalo lá. Aqui tinha cavalo dos amigos que eu montava, etc. Aí, aos 31 anos, eu fui pra Dinamarca. Fazer o doutoramento em engenharia biomédica. Que é a minha linha de pesquisa. Tô lá na faculdade, num café. Tem um monte de livros assim. E tinha um com uma foto de um cavalo, né? Eu falei, ah, eu não perco chance. Peguei o livro, comecei a folhear. Falei, pá, aqui eu vou ler sobre equitação. Tô na Dinamarca. Provavelmente vai ser sobre dressagem, alguma coisa. Página sobre páginas. Autor, Klaus Ferdinand Hempfling. Aí eu começo a ler o livro e nada de equitação e tudo sobre comportamento. Num nível, numa profundidade que eu jamais sequer imaginava que existisse. Então, no livro ele explicava por que o cavalo abaixa a cabeça e quando abaixa, se é bom, se é ruim. A cauda mexendo na horizontal, na vertical. O que isso quer dizer? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por favor. Vamos falar um pouquinho de cauda. Quantas vezes o cavalo tem que piscar pra você saber que ele tá te aceitando? Se ele levantar, abaixar a cabeça e for pro lado, o que você faz? Eu comecei a ler aquilo, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria lá atrás. Não encontrei. Só que eu tô falando do ano 2000, 2001. Isso era 2001. Fevereiro de 2001, quando eu mudei pra Dinamarca, fiquei dois anos e pouco lá. E logo no começo eu vi isso. E esse Hempfling, ele tinha uma fazenda dele a poucos quilômetros da cidade que eu morei, que chama Albor, que é norte da Dinamarca. Mas a internet era muito pífia. Na universidade a gente tinha acesso, mas não era um negócio pra todo mundo. Não tinha celular com internet. Não, em 2001, 2002. Não existia. Raridade. Eu tinha mais acesso, eu falei, onde é que eu vou acessar o que eu quero? Mas, pô, foi estudar, eu sei porque eu sou treinado pra isso. Eu sou cientista por formação e profissão. Aí eu falei, ok. Nos meus intervalos de estudar biomecânica do movimento humano, eu começava, eu falei, o que os caras, como eu, só que na área de comportamento de cavalos, fazem? E comecei a buscar artigos científicos. Mas, olha, é infinito. São infinitos. Tem uma enormidade de conhecimento. Então, mas o científico, você fala na questão desses sinais que os cavalos nos trazem. Do que você imaginar. Tem comprovação científica disso? Eu vou te dar um exemplo clássico que eu tô usando agora, uma informação dessa. Não existe certo ou errado na maioria das coisas da nossa vida. Muito menos, o caso tão específico como, como você vai desmamar o seu potro. Não dá pra chegar e falar, é certo, fazer assim, é errado, fazer assado. Mas, se você pegar a literatura atual, existe um chamado desmame progressivo. E ali, esse estudo específico, mas eu tô falando de um, mas são N. Eles fazem, inclusive, uma medição de estresse da mãe, da ego e do potro. De acordo com qual manejo você faz pra desmamar o potro. Só pra te dar um exemplo de milhares de exemplos. E eu pego essas informações, compilo, passo, a gente passa isso muito nos nossos canais de mídia. Porque eu gosto de passar as informações que eu aprendo. Isso é bom pra mim, espero que seja bom pros outros. Compilo pra ficar de um jeito que as pessoas consigam, não só entender, mas aplicar. A minha ideia é que as pessoas aplicam. E eu vi isso lá atrás e comecei a estudar e compilar, aplicar, errar bastante. Porque eu não tinha um tutor na época, não tinha como alguém que seria meu tutor. Fiz vários cursos, quando a internet começou a permitir isso. Inclusive, pena que eu acho que não tem mais. A universidade do... A fazenda do Monte Roberts, ela chama FlagZap. E numa época que eles lançaram um curso online da FlagZap. E eu fui lá e fiz esse curso, tinha prova, tinha um monte de coisa. Então você tinha que ir pro seu rancho, pra onde você estivesse, faz o exercício, responde, devolve, eles respondiam. Era bem interessante. Acho que hoje seria difícil eles fazerem nessa dinâmica. Já tá bem avançado de idade o Monte Roberts também, né? Sim, sim. Não sei se vai ter uma sucessão lá. Não, acho que não. É.